E o Corinthians em 98. Times que deverão estar no Mundial Interclubes, que acontece no começo do ano aqui no Brasil. O trabalho do Edu com o Marcelinho é o Corinthians chegando. Cruzamento para o César Prates, deu o carrinho da Brás. César Prates, do Corinthians. Ele se atirou na bola e pegou de tal jeito nela que nem milagre de Carlos Germano resolve. Porque chutar para o gol assim, ele não chutou. Ele deu um carrinho para interceptar a bola e é claro, tentar meter no gol. Mas pegou com rara felicidade o César Prates e botou a bola lá no ângulo quase do Carlos Germano. Semar, César, pela bola, para trás, para trás. Gol! O Corinthians! César Prates, César Prates! César Prates! Legenda por Sônia Ruberti